Olá. Boa tarde, né? Boa noite, pessoal. Só tá entrando aí. Elancar, Cleon, gente, boa noite. Vamos começar mais uma live hoje, né? Hoje a live vai ser bem legal. Tudo bem? E aí, gente, pra todo mundo que tá dando um oi, oi também. Hoje a gente tem um convidado super especial. Tô aqui. E aí? E aí? Nossa, gente! Que lindo casal! Oi, Bia! Eita, joia, Ana Luísa, Marcelo! Oi, gente, saudade, né? Mas que bom que a gente tá tendendo que a gente mata um pouquinho. Com certeza! Com certeza! Então, gente, pra gente começar a live hoje, primeiramente, né, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bia, da Mundial Vistos. E hoje a live é um bate-papo especialíssimo, né, com a Ana Luísa e com o Marcelo. Eles são da Mundial Vistos de Porto Alegre, da nossa Mundial Vistos Gaúcha. E aí, gente, você apresenta direitinho, né? Fala onde fica a empresa, né? Onde o pessoal pode encontrar Mundial Vistos aí, em Porto Alegre. E pra gente começar a bater um papo. Antes da gente bater um papo, eu gostaria, então, de dar uns avisoszinhos pro pessoal. Aí depois a gente começa a conversar, tá? Mas se apresentem! Bom, eu sou o Marcelo, Ana Luísa, somos uma Mundial Vistos Gaúcha, bem familiar, né? Nós estamos aqui na Padre Chagas, no Moinhos de Vento, um dos lugares, um dos melhores lugares possíveis pras pessoas poderem nos encontrar, tirarem dúvidas, contarem suas histórias, né? E a gente tá aqui pra assessorar da melhor forma possível, conforme o perfil de cada um. E realizações, né? Esse é o nosso trabalho, realizações. Exatamente. Hoje, uma parte um pouco home office, alguns vistos são necessários, assinaturas, documentos. Então, a gente marca um horário e atende os clientes. E nós tentamos fazer o máximo possível pra que todo mundo se sinta satisfeito. E é isso, basicamente é isso. É isso aí, nossa missão, né, Marcelo? É sempre tentar prestar o serviço. Tentar não, prestar, né? Com a maior excelência possível, com a maior dedicação possível. É claro que a gente não tem 100% de satisfação, mas quase 100, né? Mas nem Jesus Cristo teve, né? 100% de agrado a todos. Então, a gente, seres humanos, dificilmente a gente também teria, né? A gente pode ter uma questão ligada à empatia, né, Ana? Então, às vezes, pode não bater. Mas, enfim, a gente tá aqui hoje pra falar de coisa boa, né, gente? Porque eu adoro falar coisa boa, adoro dar notícia boa, adoro entusiasmar todo mundo. Porque quem gosta de viajar gosta de escutar notícia boa, né, gente? Com certeza. Hoje a gente fez um post aí, eu não sei se quem tá seguindo a gente já viu, mas que tem 35 países com fronteiras abertas para nós, brasileiros, apesar da pandemia. Então, assim, tá doido pra viajar? Uai, gente, a gente tem que achar uma brecha, né? Com cuidado, seguindo as regras. Mas é isso, né? Agora, nosso assunto de hoje mesmo é a gente falar a respeito da... Como que tá a situação dos consulados americanos, né? Principalmente em Porto Alegre, que vocês vão falar como que tá. E pra gente, né, dar uma alertada no pessoal. Agora, antes da gente começar, rapidinho, eu só quero dar um aviso, né? Quem já conhece a gente, quem segue aí a Mundial Vistas há mais tempo, né? Sabe que a gente, além de transmitir a live por aqui ao vivo, ela também fica salva, né? Como IGTV, no IG da Mundial Vistas, e também no canal, que é o canal do YouTube da Mundial Vistas. Onde você pode encontrar uma série de informações, dicas, ou vídeos fantásticos. Muitos vídeos informativos e interessantes. Então, vale a pena ir lá, se inscrever no canal, né? Ativar aquele sininho de notificações. E sempre que tiver uma coisa nova lá, você vai receber uma notificação. E vai lá pra escutar. Que eu tenho certeza que vai acrescentar alguma coisa aí, né? Desconhecimento pra vocês, né, gente? Que estão nos ouvindo hoje. Então, hoje a gente vai começar aí com vocês, tá, gente? Eu vou deixar vocês contarem como que tá a situação de Porto Alegre. Montem um pouquinho, capri demais ou tá melhorando? Porque aqui, eu acho que vocês mandaram ele pra cá, pra Minas, o frio. Mandamos. E a semana passada, chegamos a 4 graus na Serra Nevoa. E essa semana estamos com 28, 30 graus. Totalmente diferente. Nossa Senhora, gente. Que isso, né? Temperatura super fria, deu uma elevada. Mas é que o frio... Não, haja saúde. Haja saúde. Mas vamos lá, né? Os gaúchos estão altos pra aguentar esse tempo. E conta pra gente como que tá aí em Porto Alegre. Então, Bia, nós estamos fazendo todos os processos, né? De aplicações normalmente, né? E as agendas do consulado aqui em Porto Alegre... Aqui o consulado em Porto Alegre é um agendamento apenas, né? Enquanto nos demais estados permanecem dois dias que devem o aplicante comparecer nos dois órgãos, né? Do consulado e aqui em Porto Alegre um somente. Nós fizemos... Uma fala rápida. Oi? É legal você falar sobre isso. Porque as pessoas, muitos dos nossos ouvintes não sabem desse diferencial. Que nos outros consulados, exceto Porto Alegre, a gente tem dois passos. Que é uma ida ao centro de atendimentos pra retirada de biometria e fotografia digital. E o segundo passo é a entrevista propriamente dita. Viu, gente? Mas Porto Alegre tem um segmento diferente. Lá o procedimento é um pouco diferente do que no resto de todos os outros repatriações consulares americanas. Aí explica pra gente direitinho como que funciona. É, no dia do agendamento a pessoa já deve ir munida com a foto. Junto com toda a documentação que deve levar em mãos pra apresentar pro agente consular. Então, a pessoa deve levar a foto. E no mesmo dia, ela, antes da entrevista com a gente, ela recolhe as digitais. E após, ela passa pra entrevista. Então, no mesmo dia, ela faz os dois, né? As duas situações. Isso, os dois procedimentos. Então, Porto Alegre tava com agenda pra agosto, setembro, outubro. Né? Novembro, dezembro, normalmente. Nós tivemos os agendamentos de agosto cancelados. Mas as agendas de setembro e outubro estão preenchidas, né? Não tivemos nenhuma informação do consulado de que não vão acontecer. Então, estamos guardando, né? Informações do consulado. E estamos tendo disponibilidade para o final de novembro e para dezembro. Mas as datas já estão bem limitadas. Eu acabei de olhar aqui, olha isso, gente. Porto Alegre, olha. Tem uma data em dezembro, tá vendo? Dia 11, tá vendo? E parece que tá, assim, a agenda realmente tá pra janeiro já, né? Tá, assim, correndo. Então, como as datas estão bem limitadas, então eles, ó, eu falei novembro porque já existia pro final de novembro, já não está tendo mais pra novembro. E dezembro nós tínhamos algumas datas que, pelo que tu mostrou agora também, já não estamos mais tendo, tá bem limitado. O negócio é que é online, né, Lu? É, um tempo inteiro. Ela é online. Então, por exemplo, apareceu um dia só em dezembro aqui de disponibilidade. Significa que isso pode ser uma desistência, alguma coisa, né? Que voltou a vaga a ser disponível. Mas, normalmente, pelo que eu tô vendo aqui, parece que tá realmente a partir de janeiro. Então, aqui todo mundo, gaúchos, gaúchos. Se você quiser passear na Disney o ano que vem, visitar Nova York, né, gente? Tem que correr. Tem que correr porque, realmente, inclusive, é bom alertar com relação à renovação de visto, né? Quem tem visto vencendo esse ano de 2020, tem até 12 meses depois pra renovar, ainda fazendo parte do programa de isenção de entrevista. Então, fiquem atentos, né? Porque se hoje o agendamento já está pra dezembro, quem procurar em dezembro, provavelmente vai tá pra março, abril. Então, gente, corre, né? Não deixa pra depois. Mas me conta um pouquinho aqui, Ana, como que tá a questão de demanda, assim? O pessoal tá animado, tá procurando? Como é que tá aí? Sim, Bia, o pessoal tá se animando, né? Tem muitos pacotes muito bons, com valores ótimos, né? Que as agências estão proporcionando para o cliente, pra que dê uma esquentada no nosso turismo, né? Que as pessoas voltem a... Consigam, né? Assim que abrir as fronteiras. Porque existem muitas solicitações pra outros países. Mas não adianta. O carro-chefe, o país que as pessoas têm mais interesse em visitar e conhecer, é os Estados Unidos. É, tem. Então, é o grande interesse, né? Do pessoal. E pra Disney, Miami, Nova York, viagem em família, viagem de férias. Então, as pessoas estão se animando em viagens agora final do ano, início de ano, né? E até pra metade do ano que vem, férias de julho, férias de crianças, né? Então, claro que é bom se planejar com antecedência, até em razão desta agenda do Consulado de Porto Alegre, que tá bem limitado já, com agenda para janeiro, né? Nós estamos, claro, entrando em meados de setembro agora, já tá essa agenda bem mais pra frente. Na verdade, com o advento da Covid-19, aconteceram coisas muito engraçadas, assim. Muitas pessoas, depois de uma clausura de vários meses, me chamaram, chamaram a Ana e disseram, Marcelo, eu quero dar sequência na minha viagem, eu não vou perder mais tempo, a minha vontade é viajar e eu não vou mais deixar pra trás esse sonho que eu tenho pra realizar. Eu acho que a Covid veio com um alerta, né? Você tem um tempo pra fazer as coisas, né? E era algo que ninguém esperava. Então, assim, muitas pessoas hoje se assustam em saber que a gente tá aplicando os vistos. O Consulado americano tá processando os vistos da mesma forma que fazia quando não existia a pandemia. O nosso protesto, ele é diferenciado porque ele é mais sério, ele é mais rápido. Então, geralmente, quem vai no Rio, quem vai em São Paulo, quem vai em Recife, vai ter que tentar conciliar dois horários, um pra tirar a digital, foto, enfim. No Rio Grande do Sul, muitas pessoas nos procuram, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre. Então, por quê? Porque as passagens aéreas também dentro do Brasil, elas estão bem baratas. Você se organiza, vem num dia anterior. E não só isso, Renato. Acho que assim, a pessoa que... Por exemplo, eu tô falando até por mim. Se eu vou fazer um passeio, né? Eu tenho que tirar meu visto. Eu quero aproveitar e fazer... Eu já vou... Eu sou, sei lá, de uma cidade que não tem, né? De uma região que não tem. E eu preciso tirar meu visto. Eu vou tentar conciliar, né? Um lazer rapidinho, uma coisa assim. E quer lugar melhor do que ir pro Sul? Gente, eu falo por mim. Eu amo isso aí. É o Paraná, Santa Catarina. Mas tu tem. Tu tem um lado gaúcho. Tu tem um lado gaúcho desses 11 anos de convivência conosco. Então, já teve sócios gaúchos. É, tu é suspeita. E sempre que vocês podem, vocês vêm pro Rio Grande do Sul. E quando a gente se encontra. E agora, com todas as crianças reunidas também, né, Bia? Agora tem mais uma nova interdência. E aqui, é isso mesmo. Viu, pessoal? Assim, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Pra você resolver a questão do visto. É bem vantajoso. É o que o Marcelo falou. Porque você consegue fazer aquelas duas etapas, né? Que é a ida ao caso e a ida ao consulado. Em um único dia, em um único lugar. Então, isso realmente já facilita, né? E é muito bom mesmo. E eu aconselho. Quem quiser conciliar uma viagem a lazer com aproveitar e tirar o visto, né? Ou é pra Porto Alegre, ou é pro Nordeste, né, gente? Que é melhor do que ir pro Rio ou pra São Paulo, sem dúvida. Pra Brasil, muito menos. Então, nesse ponto, é assim. É muito bom. E eu aconselho, viu? Deixa aqui minha dica. Que eu iria. Mas conta mais um pouco aí do pessoal. Você falou assim que o pessoal... É engraçado porque muitas pessoas nos procuraram já, que não se anteciparam. E hoje tentam resolver um problema. Bah, eu preciso. Eu tenho um convite pra ir. E deixaram isso. E hoje não tem mais o que ser feito. Então, assim, não é um momento mais de se esperar alguma coisa. Eu acho muito importante a gente falar das vantagens de se ter um visto norte-americano. Porque o visto norte-americano, muitas pessoas não se dão por conta que ele te dá muitas vantagens. No momento que você chega numa agência de viagem e quer fazer uma viagem pra Europa, quer fazer a Ásia, e você diz que tem o visto norte-americano, o preço da passagem, ela vai cair demais. Porque você não vai poder utilizar a malha aérea norte-americana. E sem falar que muitos... Você tem uma opção a mais, né? De escolher um encontro que passa por um trecho, que às vezes até pega um trecho passando pelos Estados Unidos pra chegar no Japão, por exemplo, ou em outros países que é muito mais barato. Isso é verdade. E não é só isso, não. Posso te falar uma coisa? Na minha opinião, né, gente? Tem muita promoção, que foi o que a Ana Luíza falou um pouco antes, com relação a viagens pros Estados Unidos. E quando aparece, né, ao longo do ano, assim, algumas promoções, elas são muito rápidas. Elas são, às vezes, uma promoção que você compra ou você compra. Você não pode pensar muito. E quando você já tem o visto americano, nossa, aparece uma oportunidade dessas, né? Nossa, é essa. Tá, compra, realiza. Vai, compra. A vida inteira. Exatamente. Tem viagens que tem 40% de desconto no valor pelo fato de você poder fazer uma conexão nos Estados Unidos. Muitas pessoas também não têm essa noção de que pra você ir pros Estados Unidos, mesmo que seja pra fazer uma conexão ou pra você pousar nos Estados Unidos, você precisa ter o visto. Então, isso é muito interessante. Muitas pessoas nos procuram, mas eu não sabia. Eu digo, olha, você tem que chegar na agência de viagem e dizer, olha, eu quero ir para Austrália e eu tenho visto americano, né? Eu posso fazer um trânsito, né, por ser um tempo americano pra ficar mais barato, sem dúvida. Não, eu compro o gênero, o número, o grau com você, sem dúvida. E é um investimento, e é um investimento muito bom. Claro, os valores hoje, o dólar tá alto, vai baixar, mas se você diluir... Se você diluir, por exemplo, o valor, vamos dizer, vamos falar em mil reais, mil e pouquinho, mas se você diluir esse valor em 10 anos, que é o tempo da validade do visto americano, é nada. É nada. Porque o bíblio tem muita vantagem, né? A maioria deles tem uma validade de até 10 anos, ou seja... Até 10 anos. É maravilhoso, tem 10 anos. É, existem outros, mas assim, você que tem um filho, por exemplo, hoje tem 10 anos, tem... Meu Deus, é um investimento. Não deixe pra fazer esse visto quando ele estiver saindo do colégio, entrando na faculdade, onde os vínculos se reduzem. Deve ser mais difíceis. Então, assim... É uma casa um pouco mais complicada. É um investimento que tu faz pro teu filho, pra tua família, né? E nós estamos aqui pra dar toda a assessoria. E, na verdade, o nosso trabalho é não só preencher o formulário, mas preencher da forma que eles querem que seja preenchido, né? Depois nós assessoramos em toda a documentação. Depois nós vamos assessorar em toda a parte da entrevista. E nós ainda vamos assessorar depois pra retirar o passaporte. Então, assim... Fora as dicas, né, Marcelo? As dicas que a gente dá são dicas únicas. Isso é fundamental. É de prática, né? É de know-how. Quem conhece, todo dia tem contato com quem faz isso. Então, a gente toda hora tem uma informação que é uma dica, assim, muito rica pra quem vai solicitar, sem dúvida. Não, Bia, o que a gente vê, e o que a gente vê pro dia a dia, com o feedback que os nossos clientes nos passam, depois de ter passado pela entrevista com a gente, é que cada vez a entrevista tá tendo muita importância na concessão de visto. Não é só o preenchimento do DS-160, porque a gente tem muita procura também de pessoas que aplicaram sozinhas, né? Porque dominam o inglês, se sentem seguras no preenchimento do DS, mas falta essa parte pra elas quando elas chegam no consulado pra serem entrevistadas. A gente teve um cliente, pra te ter ideia, que ele preencheu o formulário, e quando ele chegou lá, ele disse, eu não tinha nem noção que eu ia passar por isso. Eu achei que era preencher, levar a documentação exigida e pronto. Quando ele começou a me perguntar aquele tanto de coisas, ele disse, bom, eu não sabia nada, eu fiquei apavorada, eu fiquei com medo, eu fiquei nervoso, infelizmente ele teve o custo negado, nos procurou. Esse ponto que você tocou é tão importante, sabe? Porque a nossa assessoria, ela é tão personalizada que ela, o papel dela é exatamente preparar uma pessoa pro que vai acontecer. Porque o preenchimento do formulário nem é, vamos falar assim, o principal, né? O principal é a entrevista em si, que é a entrevista que aprova ou não visto. Então, se a pessoa não estiver preparada psicologicamente, ela estiver preparada pro que vai acontecer com ela, o que vai vir ali, essa pessoa, ela corre muito um grande risco de negativa porque ela não conhece o processo. Então, o mais importante é isso, procurar uma assessoria especializada pra conhecer o processo, né? Porque na teoria tá aí, tá no site da embaixada, é só ler, né? Tá aí um tanto de coisa pro YouTube que é só ver. Mas quando você contrata, você tá contratando uma coisa pra você. Mas e aí, me conta, ele acabou descontratando. Ele teve visto negado e procurou? Não, daí ele nos ligou porque foi indicado por um outro cliente que já tinha feito todo o processo com a gente e veio até o escritório, né? Foi antes da pandemia que isso aconteceu. Veio até o escritório, nós conversamos pessoalmente, atendemos ele. Sempre quando a gente atende alguém que teve visto negado, a gente quer saber toda a história, o que aconteceu, o que perguntaram, como é que foi, até pra gente poder, né? Avaliar o seu problema. Isso, poder avaliar o que realmente aconteceu. E ele nos mostrando o formulário, ele preencheu o formulário corretamente. Entendeu? Não foi problema no preenchimento do formulário. Mas, claro, tem coisas no preenchimento do formulário que também, com o nosso conhecimento de assessoria, nós também sabemos o que colocar e como a gente deve colocar. Que também isso é bastante, é muito importante na hora da avaliação do agente, né? E daí nós acabamos aplicando novamente pra ele, daí até a mãe dele fez junto. E nós logramos êxito, foi um sucesso. Diz que a entrevista foi super rápida, que não teve problema nenhum. Mas, assim, foi por falta de orientações mesmo, de conhecimento do que aconteceria na hora da entrevista. As pessoas têm muito... É o que eu falei, muitas pessoas têm visto negado por esse motivo. Então, uma assessoria, ela é barata. É um barato, sabe por quê? Quem, às vezes, fala, ah, não, vou gastar 300 reais com uma assessoria. Não, não preciso disso, não, vou fazer sozinho. A economia que ela está fazendo, sai cara. Por quê? Ô, Bia, eu sempre... Eu sempre comento... Uma taxa consular de mais de 800 reais. É verdade. Pagá-la novamente, além do serviço de assessoria. Se ele tivesse feito da primeira vez, da primeira vez, talvez não teria tido problema algum. O que eu costumo falar para as pessoas, assim, sem tentar ofender, é dizer, olha, você fez uma economia não muito inteligente. Porque o que acontece? Uma pessoa, às vezes, gasta por pessoa 8 mil reais. Então, é uma família, como nesse caso, eram cinco pessoas, ele perdeu mais de 5 mil reais. E o que eu notei quando a gente refez esses vistos? Por exemplo, ele... Numa hora, ele não botou o nome dos filhos, outra hora ele botou, uma hora ele... As pessoas acham que foram lá para abrir uma conta num banco. Entendeu? Vão sentar, vão preencher. E não é assim. E o agente consular americano, ele, na verdade, é uma pessoa extremamente preparada. E ele se atém aonde a pessoa fica com dúvidas. Aí está um grande problema. Então, ele te faz uma pergunta básica. Ah, você vai para os Estados Unidos? Quanto tempo você vai ficar? Onde vai ficar? Com quem vai ficar? E a pessoa começa... Não consegue responder, ou, às vezes, tem dificuldade. Nós atendemos muitos idosos, né? Hoje, os idosos, os aposentados, eles são, vamos dizer, 40, talvez, por cento do nosso... Demanda. Do nosso controle. E são pessoas que têm mais dificuldade. Elas, muitas vezes, têm todos os pré-requisitos para conseguir um visto, mas, infelizmente, por despreparo, têm um visto negado. E é bem interessante falar isso, que o visto negado não é o fim da sua busca por ir para os Estados Unidos. Não, não, gente. Isso, e agarrou aí um pouquinho. E a gente tem que trabalhar o melhor do perfil dessa pessoa. Então, às vezes, ela não consegue se vender bem, mas ela não está mentindo, ela não está forjando nenhum tipo de informação. Ela simplesmente não soube explicar, não soube deixar de formar... Às vezes, ela ficou ansiosa, nervosa, e aí a pessoa não consegue se expressar direito, e essa postura é uma postura muito negativa. Negativa no sentido de para quem está sendo avaliado. Porque quando a gente nervosa, a gente sai do nosso estado normal, o que um oficial, o consular, entende? Ele entende que possa ter algo errado. Às vezes, é do ser humano, porque a gente pode ter um grau de ansiedade a mais do que o normal. Tem gente que é muito mais ansiosa do que outras. E a nossa postura é justamente fazer isso. Quando a gente prepara a pessoa para esse processo, ela já vai... Por mais que ela fique ansiosa, ela já sabe o que pode acontecer. Ela sabe da probabilidade das perguntas que vão acontecer com ela. Ela sabe como ela deve se portar, que ela deve olhar no olho, que ela deve... A postura dela. Então, isso realmente... Até o traje. Até como deve se vestir. Eu acho isso muito importante. O oficial consular norte-americano é uma figura que tem um poder enorme. E, querendo ou não, a gente tem que pensar que vai muito do ponto de vista. Ele é um ser humano. Então, todo ser humano, vamos falar, a gente compra com os olhos, não é verdade? Então, a primeira impressão, assim... A primeira imagem é que fica. Então, a primeira impressão é a que fica. A primeira impressão é a que fica. Geralmente é assim, né? Então, assim, a questão da apresentação é importantíssima, né? Da forma de falar, da tranquilidade para conversar. Então, realmente... Gente, nossa assessoria... Eu vou falar uma coisa com vocês, né? Eu, aqui, há 20 anos fazendo isso, eu falo de verdade. Eu já ouvi tanta coisa, tanta coisa boa de, assim... Nossa, se eu não tivesse vindo aqui, se eu não tivesse falado com você, eu não teria conseguido. Tudo que você falou aconteceu. Eu tive inúmeros clientes que a gente reverteu a situação de um visto negado, né? Teve um visto negado, a gente aplicou de novo e foi aprovado. Então, eu tenho, inclusive, depoimentos. A gente tem aí na nossa feed, né? Das nossas redes sociais de clientes que teve o visto negado e falou, nossa, a assessoria faz total diferença. Mas é total diferença. Não é pouca diferença, não. Então, é isso que a gente tem que tentar mostrar para as pessoas. Mas melhor do que a gente ficar falando o tempo inteiro, né, gente? Eu acho que a gente tem que pedir nossos clientes para falarem por nós, né? É verdade. Eu estou pedindo aí, eu vejo vocês também, na rede social da Mundial de Porto Alegre, que tem depoimento, tem muita falta de cliente. E é isso mesmo. A gente tem que pedir para o cliente, ou muitas vezes a gente não precisa nem te pedir. O cliente, ele é tão solista, ele está tão agradecido, que ele fala, ah, eu vou fazer isso para você, né? Eu vou te dar um presente e tal. Muitas vezes eu falo assim, aqui, você quer realmente me agradecer? Faz um videozinho curto e conta a sua experiência, como é que foi. É ótimo, porque a experiência dele, com certeza, é muito parecida, ou será muito parecida com a experiência de muitas outras pessoas, né? E é isso que a gente tem que mostrar para o nosso público, para o nosso público, nossos ouvintes, que, gente, visto americano, é uma assessoria que faz total diferença, sim. Quem fala que não, se ela não conhece o processo, né? Nunca fez, ela não está sabendo o que ela está falando, não. Isso é verdade, tá? E eu acho muito interessante a gente frisar uma questão do nosso profissionalismo, da nossa seriedade, é que muitas vezes a gente pode ter um visto negado e as pessoas nos buscam novamente, não buscam outra assessoria. Não, Marcelo, quero que você refaça, vamos novamente, né? E hoje, eu acho que isso demonstra a seriedade do nosso trabalho profissionalismo da Mundial Vistos. Eu acredito que quase 30% dos nossos novos clientes são indicações de clientes antigos. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante, sabe? A pessoa diz, olha, vai lá, fala com ele. E é de graça, né? Eu falo assim, isso é o mais importante, porque, olha só, é natural do ser humano. Na hora que a gente gosta muito de uma coisa, é uma coisa que nos faz muito bem, a gente sempre indica para quem a gente gosta e a gente quer bem, né? É um filme que você viu que você gostou muito. Você vai comentar com um amigo, nossa, vê o filme e tal. Você está vendendo o filme sem estar recebendo nada. É isso que todo mundo tem que entender, né? Tipo, se é um cliente que foi atendido por você, que amou, que gostou, se sentiu seguro, confiante e tudo, e ele indica para um amigo. Gente, quer melhor prova social do que essa? Do profissionalismo, do trabalho, e desse por vocês, né? Na verdade, por vocês não, né, gente? Por nós. Eu sou parte dela. Por todos nós. Por toda a equipe mundial vistas. E nós já perdemos muito sono, né? E nós temos um dia, e a gente já perdeu o sono de noite. Então tem gente que vem aqui, meu Deus, meu filho vai poder jogar em tal lugar. Ou a pessoa já chegou, a pessoa é que, olha, eu consegui um emprego, que eu vou vender couro, mas eu preciso ter um visto americano, é algo... Se não... Então, assim, é a mudança da vida da pessoa. São muitas histórias. Entendeu? E tu acaba te envolvendo nas histórias, e tu quer ajudar, e tu quer resolver. Claro. Eu... Eu falo que o visto americano é uma vitória para a gente, né? Principalmente quando é um perfil que a gente sente, ah, não é um perfil adequado, mas você vê que é uma história genuína, que é verdadeira, que a intenção da pessoa é conhecer, é o sonho dela, né? E isso envolve realmente a gente. A gente trabalha com sonhos, né, gente? Com certeza. Que é coisa mais maravilhosa do que isso. E você fazer... E eu, particularmente... Realização dos sonhos das pessoas. Realização dos sonhos. Eu, particularmente, eu vibro muito quando a gente logra êxito, tem as concessões dos vistos. Eu fico muito feliz, tanto quanto aos aplicantes, né? Que estão realizando esse sonho, que vão conseguir viajar. Quanto sofro e fico muito triste quando a gente tem uma negativa de visto. Eu sofro que nem o cliente. Porque a gente se empenhou, a gente trabalhou, a gente quer que dê certo, né? E, infelizmente, a gente tem um mínimo de porcentagem de negativa de visto. Mas é uma realidade, isso acontece. A reversão de visto também. A reversão de visto, a gente vibra muito. Não é a gente que dá o visto. A gente tenta diminuir ao máximo o risco de uma negativa, mas o risco da negativa existe para todo mundo, né, gente? Depende da gente, né? Um perfil boa. Um perfil boa corre o risco. Um perfil não tão adequado também corre o risco, né? Então, não adianta. A gente tem que fazer o nosso papel. Mas aqui eu quero falar rapidinho, porque a gente falou das vagas de Porto Alegre, mas só para deixar o pessoal, assim, por dentro de todos os consulados, eu vou falar rapidão aqui para a gente. Agora, gente, nesse momento, Brasília, por exemplo, não tem vaga. Não tem vaga para agendamento hoje em Brasília, né? A partir de... Nesse momento. Recife. Deixa eu ver como está Recife aqui. Recife. Nossa, gente. Recife tem uma desistência em setembro, uma em outubro e está a partir do dia 16 de novembro. Recife está a partir de 16 de novembro as vagas. Olha, Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio, vamos ver aqui. Gente, o Rio está com vagas a partir do dia 1º de dezembro. Vamos ver aqui. E... Deixa eu ver. São Paulo. Deixa eu ver aqui. São Paulo. Rapidinho. São Paulo. Está com vagas a partir do dia 7 de janeiro. Gente do céu. Imagina que os vistos já estão para 2021. Não pode brincar em serviço, não, né, gente? E aqui, uma dica que eu vou deixar para todos os nossos ouvintes aqui. Viu, gente? E aqui, envia o aviãozinho aí para quem é interessado nesse assunto para escutar isso que eu vou falar. quando a pessoa que quer ter o visto, quer renovar o visto, procura Mundial Vistos, a gente prepara o processo, a gente deixa ele pronto e a gente agenda. Caso tenha que reagendar, está nas nossas mãos imediatamente, a gente vai reagendar. Para quê? Para a data mais próxima. Caso, né, o consulado solicite, faça um cancelamento, solicite um reagendamento, está nas nossas mãos. A gente consegue o quê? Seguir com o reagendamento para a data mais próxima. Então, a gente não dorme no ponto, né, gente? A gente está monitorando isso todos os dias, o tempo inteiro. A gente trabalha na frente de um computador olhando isso o dia inteiro, né? Então, você quer melhor mãos, né? Melhor responsabilidade do que deixar o seu pedido na mão de uma Mundial Vistos, né? De um consultor da Mundial Vistos. Aqui, pode ter certeza que você vai ser muito bem atendido, né? Muito bem assessorado. De certeza. E para o pessoal que está nos assistindo também, embora a gente esteja falando de visto americano, existe um consulado do Japão aqui em Porto Alegre. Nós fazemos muitos pedidos de consulado do Japão. O Japão está começando, né? Parcialmente, eles começaram, né? Eles estão começando. Eles estão bem parados ainda, mas eu acredito que brevemente, com a queda das mortes, enfim, tudo isso está acontecendo no nosso país. Tomara que brevemente a gente consiga. Então, tem também o visto do Japão, que nós fazemos. Muitos procuram para o visto da Espanha, embora o visto da Espanha, você tem que apresentar a documentação pessoalmente, a gente faz toda a assessoria da montagem do kit. E a Espanha, aqui eu estou tendo uma demanda super grande de estudos para a Espanha, né? Que é mestrado, doutorado e graduação mesmo. O que está acontecendo? De interessante é o seguinte, antes não precisava de agendar, porque era só ir, né? E era sem ter horário marcado. Agora eles estão pedindo agendar por um e-mail. Exato. Mas eles estão processando o visto e Espanha está com a fronteira aberta para quem está indo estudar, que é o visto de residência, né, gente? De residência tem um praia, mas é de residência. Então, quem está indo estudar na Espanha, eu estou tendo uma demanda enorme de visto para a Espanha, de visto para Portugal, porque também está com a fronteira aberta para vistos de residência, né, e de temporário, né, que é para quem vai estudar menos de um ano, mas vai, e para quem vai permanecer mais de um ano também. Então, eu tenho feito muitos vistos para Portugal, né? E o de Portugal também está com novidade, porque em vez de ter que ir ao VFS para retirada de biometria, eles estão recebendo tudo, né, através de correios. Então, a Mundial Vista se prepara todo o processo, deixa o dossiê perfeito, em ordem, do jeito que tem que ser, recolhe a taxa, coloca um comprovante e manda o processo para o consulado. E aí, ele é avaliado e depois entregue, né, para o cliente via correio também, correio. Então, assim, gente, quer coisa melhor do que isso? Né, eu estou falando assim, a pandemia vem muita coisa ruim, mas tudo está andando, para tudo tem solução, né? Bia, aqui em Rio de Janeiro, até em razão da pandemia, o vice-consulado de Portugal, ele está recebendo todos os processos. Então, a gente tem aplicado esses vistos de estudos para Portugal, a gente monta todo o processo para o cliente, e o cliente tem duas opções, ou ele envia pelo correio, aqui para o endereço do vice-consulado em Porto Alegre, ou ele pode comparecer lá, que tem um horário, que ele leva em mãos os documentos. Estão recebendo? Olha que maravilha! Estão recebendo. Aqui, de Belo Horizonte, eu tenho que mandar pelo correio, porque ele está do meu lado, mas eu tenho que postar. Não está recebendo ninguém, por enquanto, não. Brasília também tem que postar, não está recebendo, não. Alguns que eu já fiz, né, de alguns lugares, só pelo correio, por enquanto. Mas eu acho que é por região também, eu acho que tem a ver com a questão do governador do Estado, como que estão aí as regras, porque aqui em Belo Horizonte, até uma semana atrás, estava praticamente toda fechada. Sim, mas nós estávamos. Então, a gente começou a abrir agora, aos pouquinhos. Então, a gente ainda está passando por esse momento, assim, bem de distanciamento, sabe? Mas aqui em Porto Alegre, antes da pandemia, o procedimento do vice para Portugal tinha sido alterado. Antes, nós conseguíamos fazer como está agora, pelo vice consulado, mas depois se concentrou tudo em São Paulo. Inclusive, o cliente tinha que ir até São Paulo para levar a documentação e recolher a biometria. Mas, em razão dessa pandemia, eles facilitaram para a vida dos estudantes, porque agora as aulas iniciam em setembro. Então, eles estão dando essa ajuda. Então, está facilitando. Então, a pessoa está podendo fazer por aqui. Gente, essa notícia é espetacular. Está vendo, gente? Olha, quem é aí da região, que a jurisdição é Porto Alegre, aproveita isso aí. Porque é único, sem dúvida. Agora, o que eu queria deixar aqui também claro para todo mundo, é que o nosso papel, né, gente, é sempre que essas lives que a gente tem feito durante todo esse período de pandemia é com o objetivo de deixar claro, informar como que estão as coisas na prática, no dia a dia, relacionado à documentação para viagem mesmo internacional. A gente sabe que as fronteiras estão se abrindo parcialmente, mas a gente sabe também que tem que se fazer um exame para, por exemplo, quem faz o exame 72 horas antes do embarque para Portugal, por exemplo, vai ficar isento até da quarentena, que são aquele período de quarentena. Se o exame está negativo, tudo bem, entendeu? Então, assim, todo mundo tem que procurar saber de tudo o que está acontecendo, né? Não só é a questão do visto, mas a regra para entrar. Hoje eu falei mais cedo, né, que eu tinha uma notícia ótima, que era a questão dos 35 países que aceitam viajantes do Brasil. Então, está lá, né, postado nas nossas redes sociais. Quem tiver interesse, pode ir e começar a se animar, né, gente? Vamos lá, vamos iniciar. Daqui a pouco você chega lá em cima, na América do Norte. Vai para a América Central, vai passeando, daqui a pouco você chega lá. Com certeza. Positiva. Eu não sei como vocês estão, mas com relação, assim, ao progresso, né, que vem vindo, as coisas se abrindo, né, parcialmente. Consulado chinês comunicou também que está fazendo alguns vistos, né, de negócios e tudo, desde que seja, que tenha a carta, né, do Ministério das Relações Exteriores da China aprovada. Então, inclusive, é muito importante dizer que quem tem o visto da China, e válido, porque o visto da China tem validade até cinco anos, não pode embarcar, não, né? Esse visto, ele não está valendo para você simplesmente, ah, eu tenho visto, vou viajar. Não. O consulado da China, ele está emitindo vistos específicos nesse período de pandemia, com um documento específico, que é do Ministério das Relações Exteriores chinesa, que é aquele convite, né, da pessoa estar indo com motivo de uma missão, ou diplomática, negócios, né, algum tipo de trabalho, alguma coisa específica. Algum propósito. É, o propósito é específico, nesse período de pandemia. Mas depois, inclusive, o consulado chinês, com certeza, eles vão comunicar, eles vão publicar que os vistos emitidos de cinco anos, né, antes da pandemia, eles voltarão a ter o mesmo valor, né? Na hora que as coisas se encaixarem aí, né, voltarem. Voltarem para mim. Ô, gente, mas e aí? Bom demais, eu vou ter. Eu fico aqui emocionada como se a gente estivesse pertinho batendo papo, só faltou... Ah, verdade, né, Bia? É verdade, é muito bom. Mas é isso, gente, que legal. Ô, o bate-papo foi ótimo, adorei. E é bom que vocês contaram exatamente como que é o procedimento em Porto Alegre, que eu acho que tem muita gente que não sabe, sabe? É importante as pessoas saberem, né? Mas tem um grande diferencial também nosso, comparado a outras assessorias que a gente tem esse relato, é que nós não temos receio de esclarecer. Pode nos ligar, tem uma dúvida, porque as pessoas têm carência de informação. Sim. E não é porque eu vou poder te dar o norte que eu vou perder esse cliente ou alguma coisa... Não, acho que não é. É totalmente o contrário. Eu acho que é totalmente o contrário. Eu concordo com você nisso. Quanto mais a gente informa, a gente demonstra que a gente tem o know-how, que a gente conhece do negócio, que a gente sabe como que é o negócio, mais ponto a gente ganha e melhor... Na verdade, a indignidade se dá. A gente tem que ter o conhecimento e guardar ele para a gente, não é? A gente tem que ter o conhecimento e disciplinar, e informar, e passar para a frente para que todo mundo saiba. E até aconteceu coisas interessantes da gente se adaptando aos atendimentos. Eu acabei agendando atendimentos que eu fazia presencialmente aqui na sede que nós estamos hoje, que agora a gente não pode fazer. Nós estamos marcando horários, a gente entra via WhatsApp ou algum outro aplicativo e eu acabo fazendo o preenchimento do formulário como se fosse presencial. Sem a pessoa, sem a necessidade da pessoa preencher. Isso! Eu fiz o Zoom muito, sabe? O Zoom, né? O Zoom Meet. Ele fez o Zoom Meet e eu tenho feito muitas assessorias por ele. Eu acho que esse momento é mais do que ninguém. Tem muita ainda, né? Muita gente que está em home office mesmo e que vai continuar por algum tempo. Então, assim, é a melhor opção. Essa assessoria virtual é como se a gente estivesse aqui, igual a gente está batendo papo. Não muda nada. Não, e o cliente não vai sofrer nenhum tipo de prejuízo sendo a distância. A assessoria vai ser prestada da mesma maneira, da mesma forma, com todo o comprometimento, como se ele estivesse sentado na nossa frente, né? O formulário vai ser preenchido da mesma maneira, né? Com a maior excelência. As instruções e orientações vão ser passadas para ele da mesma forma. Então, isso não pode ser um motivo de preocupação. Né? De jeito nenhum. E outra coisa, não é e nunca mais vai ser, né, gente? Porque daqui para a frente, quem não souber viver com o mundo digital e lidar bem com ele, eu acho que essa pessoa que vai sofrer, né? Porque... É, a tendência, minha vida. A tendência, né, mas, gente, aconteceu antes do que a gente imaginava, porque a gente ainda achava assim, ah, daqui para a frente, daqui não, não é daqui para a frente, é hoje, agora. Né? E, gente, isso aqui, ó, um tanto de gente elogiando, elogiando, eu vi tantos elogios, a gente só tem que agradecer, né? Ah, vira. Eu trabalho falando que indica mundial, falando tanto de coisa, e isso é muito gratificante. Hoje, eu nem... Com certeza. Não, porque a gente já bateu tanto papo, já falou sobre tanta coisa, senão a gente não consegue nem responder nem três, nem cinco perguntas. Então, hoje, nós não vamos abrir para perguntas, mas nós vamos fazer uma próxima live. Vamos. Vai fazer um bate, assim, ó, você responde, uma hora eu respondo, uma hora vocês respondem, uma hora eu respondo. Combinado. Vamos responder tudo que eles quiserem ouvir, tá? Combinado, Bia, foi ótimo. Foi ótimo essa experiência, foi ótimo esse bate-papo contigo, foi ótimo ter passado um pouquinho mais de informações aqui de Porto Alegre para o pessoal que está nos assistindo, e que nós ficamos à disposição, né? Quem quiser contactar a gente, estamos aqui para sanar suas dúvidas, para lhe atender, e vamos aplicar o visto americano o quanto antes. Olha, a agenda já está para janeiro. É isso aí, gente, corre, tem que correr contra o tempo. E, bom, né, falando um pouquinho aqui do Mundial Vistos, lembrando a todo mundo que a partir, né, a gente está cheio aí no nosso site, tem aí, tem o passo a passo para o visto americano, que é um e-book que a pessoa pode baixar, que é um material fantástico. Show de bola. É muito bom, né, gente? Tem muito material que foi feito com muito carinho para o pessoal, para vocês ouvintes, para quem tem interesse de tirar o visto. Então, entra no nosso portal, dá uma olhada, dá uma navegada lá, que é que você vai sair de lá 100% assim, encantado, a palavra certa é essa, encantado, né, gente? Porque é com muito carinho que a gente prepara tudo isso. E mais motivado, né, Bia? E mais motivado a adquirir um visto americano. Mais motivado a passear, conhecer o mundo, virar um cidadão do mundo, né? Além de ir para os Estados Unidos e para o resto do mundo inteiro. Isso mesmo. Vamos arrumar as malas e preparar para começar a viajar novamente. Isso aí. O dinheiro mais bem investido da vida da gente são viagens. Então, é isso. que a gente aproveitem, né? Sem dúvida. Eu quero agradecer. A vida agora, cada vez mais, a gente vê que a vida é feita de bons momentos, né? E o relógio... Isso é valor hoje na live, né? O que acontece? A gente está aprendendo... Essa pandemia ensinou muito, muito para a gente nesse sentido de aprender a dar valor às coisas que realmente merecem valor, né? E o relógio está correndo, né? O relógio está correndo. Isso aí. Então, é... Mas foi um prazer, Bia. Foi um prazer conversar contigo. Foi um prazer falar um pouco da nossa empresa, dessa família que é a Mundial Views. São tantas mundiais aqui no Brasil. E é um prazer atender cada um que queira nos procurar para tirar uma dúvida, para... Enfim... Obter informações dos países que às vezes as dúvidas é... Ah, para que país eu vou... É... Sabe? A pessoa tem dúvida de que país vai. Também são tantas opções e... Então, é bom a gente trocar ideias, é bom a gente passar um pouquinho do conhecimento que nós temos e é um prazer entender clientes. A gente adora conversar, eu e o Marcelo. A gente adora conhecer pessoas também. Então, assim, para nós é uma troca. É muito... A gente está muito feliz nesse papel que nós estamos hoje porque nós somos advogados de formação, advogamos por muitos anos e num determinado momento decidimos ir para um outro lado que é o do turismo e é de, né, fazer parte da família Mundial Vistos. Então, estamos muito... Isso é muito bom, não é? Fala sério, você fazer parte do sonho das pessoas é muito bom. É, é muito melhor, que antes da gente despedir 100%, mas é que se eu contar para vocês que aqui só fui convidada para casamento de estrangeiro com brasileiro porque eu fiz a pessoa, o visto da pessoa, né, a Mundial Vistos foi a fonte para a realização daqueles estudos em Londres e conhecer o marido e se casou. Olha só, uma vez eu fui... A gente recebeu um convite que foi do primeiro estrangeiro que ele era australiano, ele é australiano, porque ele está vivo, está na Austrália hoje, mas que veio residir em Belo Horizonte, que abriu um negócio em Belo Horizonte, foi minha primeira legalização de estrangeiro da minha vida. Que legal! Isso foi em 2000 e... sei lá, 2005, tem uns 15, 20 anos, ou já tem muito tempo, eu não lembro mais a data exata, mas tem mais de 15 anos e ele veio, morou, fiz a residência, isso é a parte de imigração. Ele conheceu uma brasileira, se casou, convidou para o casamento, convidou para a festa, teve dois filhos, convidou a gente para conhecer. Olha, gente, que coisa mais legal do que isso. Além disso, para a pessoa com o maior amor do mundo, você passa a fazer parte da vida dela, de tanto quanto que foi o seu papel. Gente, isso é satisfatório demais, é do coração. Daria para escrever um livro, né? Dessa história. Nós vamos marcar uma live para conversar um pouquinho sobre as histórias, porque aconteceram várias coisas com a gente, inclusive, quando nós abrimos a Mundial aqui em Porto Alegre, teve o Mundial do Grêmio, e nós fizemos muitos vistos dos eminados árabes. Foi, Presidente. Não, e nós recebemos fotos diariamente do dia a dia deles lá. Bia, tu não tem ideia, virou assim uma história, tinha momentos hilários. Então, a gente fez parte, a gente faz parte desses momentos, né, dos clientes. Então, isso é muito bom, muito bom. Gente, então, tá aqui, Ana Luíza e Marcelo, vocês estão convidadíssimos para a gente fazer uma nova live em breve. Tá bom. E aí, a gente vai combinar sobre o que a gente vai falar, o que a gente quer contar para o pessoal. E eu quero só agradecer, dar um beijo para vocês, para mim. Eu estou morrendo de saudade, realmente, de ir pessoalmente aí, né? E em breve, eu irei. Então, vem. Estamos com muita saudade da família toda, um beijão para todos, para o Bruno, para o Davi, um beijão especial para ti, Bia. Foi muito bom, obrigada por essa oportunidade. Beijo no coração para todo mundo. Beijo, Bia. E a gente vai falando no nosso dia a dia. Tá bom, combinado. Lembrando pessoal, gente, não esquece do visto, não. Corre, Corre. A venda está cada vez mais distante, né? Verdade. Beijo, gente. Beijo, boa noite. Muito obrigado. Hoje a gente está aqui, ó, tricotando, até caramba. Muito bom. Muito tempo. Beijão, Bia. Beijo, beijo. Boa noite para todos. Boa noite, gente. Boa noite. Agradecendo todos os ouvintes, né, gente, que hoje aqui em nossa live é um hipope danado, viu, gente? Muito obrigada pelas participações, a família, os amigos, eu vi que o pessoal estava bem, estão todos ativos. É legal demais, né? Muito, muito. Obrigada. Fiquem com vocês. Obrigada. Boa noite. Beijo a todos. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.